Olá meus amigos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu emprego, abençoe os seus caminhos, ilumine a sua mente, para que você saiba fazer a escolha certa. O Espírito Santo te traga nesse momento direção, forças para continuar, porque às vezes o pensamento vem, a vontade vem, mas há uma resistência, há uma força, há um pensamento, quer nos fazer parar, quer fazer você desistir. Mas guarde o que o Espírito Santo vai falar para você agora, você que me acompanha da África, da Europa, de um outro país, aqui no Brasil é madrugada, eu estou aqui de joelhos, nessa madrugada, E eu quero determinar nesse momento, que a vida venha chegar até a sua casa, você que está me acompanhando de um hospital, alguém disse para você assim, que não tinha mais jeito, que você tem poucos dias, poucos meses de vida, nem mesmo um familiar, nem mesmo um familiar, nem visitado, você não tem aí agora, a companhia de alguém que você muito ama, mas eu quero dizer, nesse exato momento, que o poder de Deus está com você, que Jesus, teu pai, teu amigo, está com você, ele está segurando a sua mão, você não está sozinho, e eu quero orar por você, e juntos quero determinar a sua cura, porque você vai sair daí mais forte, você vai sair daí curado, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer agora, a força para você, e o resultado vai ser que, até os médicos vão se assustar, você crê, em nome de Jesus, vamos orar, se você tiver um copo de água, um pedaço de pão, nós vamos consagrar agora, para que o Espírito Santo, faça desse elemento, faça, se torne um santo remédio, e juntos, se você crê, aí em casa, talvez você já está quase dormindo, aí você esperou alguns minutinhos para participar dessa oração, então, vamos ligar aqui agora, a sua bênção, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer, porque eu já vejo, a montança, a vitória, o milagre, eu quero agradecer pela cura, eu quero agradecer pela restauração, pelo livramento, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu creio nessa mudança de vida, nessa transformação, nesse milagre que vai acontecer, Senhor, ó meu Pai, vem com a Tua mão, vem com o Teu poder, meu Pai, vem sobre essa vida agora, vem trazer a resposta, vem trazer o milagre, Espírito Santo, que o Teu poder, venha se manifestar na vida dessa pessoa, meu Pai, eu creio que nesse momento, o Senhor faz acontecer uma mudança, o Senhor mexe agora, toca agora no mais íntimo, sim, meu Deus, na mente, no subconsciente, nos nervos, na coluna, na medula, no sangue, nas moléculas, sim, meu Deus, nas células, as células cancerígenas, se tornam agora saudáveis, transforma, que seja, meu Deus, aos olhos da medicina, da ciência, uma loucura que ninguém vai entender, mas todos vão perceber que o Senhor é Deus na vida dessa pessoa, todo mundo veja que o Senhor é com ela, Senhor, mostra o Teu poder agora, mostra a Tua glória, entra nessa empresa, entra nesse contrato, entra nessa casa, eu estou aqui orando, meu Deus, todos os dias, todas as madrugadas, meu Deus, por essa pessoa, ouça a minha voz, meu Deus, ouça a minha oração e traga a vitória para essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga Amém. Graças a Deus, meu amigo, Senhor, Senhora, a Sua oração foi ouvida, a Sua oração agora tocou no céu, e que ligar na terra, será ligado no céu, eu ligo a Tua vitória. Se você crê, compartilhe com mais três pessoas agora, compartilhe também nos seus grupos, com os amigos, familiares, e que o Espírito Santo te abençoe mais e mais, e até amanhã. Fica com Deus.